Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, parente distante do Great Congol. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios, um parente distante, porque nós temos que comentar aqui, rapaz, do Mortal Kombat, o filme, novamente com vocês, pois nesta quarta-feira saíram diversas informações com conversas ali do elenco, produtor, diretor, com muitos sites aí, e a gente está trazendo aqui algumas informações. Esse vai ser um vídeo de alguns que nós temos que fazer sobre esses assuntos que foram tratados aqui, entendeu? Muitas coisas interessantes, algumas reveladoras, mas a gente vai falar aí, cara, desse parentesco entre Kung Lao e Liu Kang que vai ter no filme, além de mostrar para vocês também algumas novas imagens dos set de filmagens que foram reveladas aí na internet para a gente, e conversar um pouquinho a respeito disso. Mas antes de continuar, se você ficou curioso para poder saber essa questão do parentesco de Liu Kang e Kung Lao aí, meu amigo, deixa aqui embaixo seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E olha só o nosso sorteiozinho rolando, já falamos aí em alguns vídeos para vocês, lá na roxinha, a máscara lá em miniatura do Scorpion do Mortal Kombat 11 com a base personalizada do Meia Lua, basta vocês acessarem lá o Swift aqui embaixo no comentário fixado e se tornar um sub lá de graça. Basta você ter o Prime Video vinculado à sua conta do Swift e você não gasta nada e vai concorrer a esse sorteio e outros que a gente vai fazer ainda muito deliciosos. E você não precisa estar na live para você ganhar a parada, hein? Mas tem que ficar atento ao chat também quando a gente chamar se você ganhar. Então vamos lá, meu querido Alanios. Só um adendo rápido antes da gente entrar no assunto aqui. Nós vimos muitas pessoas postando para a gente nas redes sociais e tudo mais um link onde temos as possíveis cenas vazadas aí do filme, entendeu? Tipo, enumerando cada uma delas, o que vai acontecer, passando até alguns possíveis spoilers. A gente não sabe se é verdade, obviamente, mas caso sejam, pode ser um spoiler para muita gente aí. Então, só avisá-los aqui que a gente não vai fazer vídeo a respeito disso para justamente não estragar a experiência de quem não quer ter esse spoiler e tudo mais e ver o filme aí como uma página em branco, beleza, pessoal? Eu mesmo, quando comecei a ler o texto, eu vi as três primeiras lindas e falei Cara, não vou ler mais não, cara. É, é, não. Vai que isso aqui é verdade, aí eu vou tomar spoiler do filme e deixa para lá. Então assim, a gente preferiu não fazer vídeo falando sobre isso para poder conservar a experiência, principalmente daqueles que não curtem spoilers, que não querem ver, porque a gente sabe que quando a gente posta um vídeo desse, cara, mesmo quem não curte spoiler fica lá se coçando para ver e acaba vendo. Então a gente vai fazer isso com vocês, fica tranquilo. Então vamos lá, meu querido Alanis. Entrando no nosso assunto aqui do vídeo de hoje, só trocar a nossa telinha aqui para que a galera possa ver essa questão do parentesco do Liu Kang com Kung Lao. E nós temos aqui, cara, um trecho dessa entrevista, entre muitas que foram feitas ali com o elenco produtor e diretor e tudo mais, falando aqui, cara, como vocês podem ver no título, que Liu Kang e Kung Lao, neste filme, Alanis, serão primos, meu amigo. Essa é uma informação interessante na minha cabeça, por algum motivo. Eu sempre achei que eles eram parentes e o fato de eles serem primos dentro do filme, para mim é legal. Tem gente que vai torcer o nariz, mas eu não torço o nariz, eu estou achando essa adição para a história bem legal, dá uma proximidade maior para os dois personagens, cria uma relação mais íntima entre eles ali, deixa de ser aquela questão de dois caras que treinaram juntos e tal, e justifica ainda mais o porquê que eles são tão miguxos. E é interessante nesse trecho que eles comentam aqui, acho que até lê na íntegra para vocês entenderem melhor a ideia, olha só, em cada interação do videogame até agora, os monge Shaolin, Liu Kang e Kung Lao são amigos íntimos, aliados e guerreiros na luta contra as forças do mal. Neste novo filme de Mortal Kombat, essa relação é intensificada a um estado familiar, os personagens são canonicamente primos, embora, como diz o Lin, que é o cara que interpreta o Liu Kang e está falando sobre esse ponto aqui, a palavra chinesa mais próxima que existe para a relação entre Liu Kang e Kung Lao não seja primos, entendeu? Porque é como o Alanis acabou de falar, nos foi sempre passada a ideia que eles tinham uma relação mais próxima do que simplesmente amigos, como se eles fossem irmãos de armas, vamos colocar assim, irmãos de batalha. Daí eles terminam falando aqui, na verdade é mais perto de irmãos, aí eles colocam até entre aspas aqui, a relação que a gente sempre conheceu deles nos jogos, né? Eles fazem até uma brincadeira na frase final aqui falando, não esperava que o filme de Mortal Kombat esquentasse seu coração, esperava. Aí eu achei da hora, cara, e é como o Alanis disse, isso aqui, para alguns aí que podem torcer o nariz com essa ideia de colocar eles como familiares dentro do filme, isso não muda em nada a história deles, entendeu? Só vai colocar um parentesco, o único ponto que será afetado aí vai ser para o Liu Kang, porque isso torna ele um descendente do Great Kung Lao também. Por mais assim que o Great Kung Lao seja o tataratataratataravô, o Liu Kang vai ter sim uma relação de sangue com o Great Kung Lao também, o que dá um background histórico para o Liu Kang bacana, para ele ser poderoso do jeito que ele é também. Até onde eu me lembro, vocês podem até me corrigir nos comentários aí, na história do Mortal Kombat que a gente pesquisou, que a gente viu e tudo mais, nunca foi dito quem são os pais do Liu Kang, de onde ele veio e tudo mais. A gente só sabe que ele é um cara do tempo Shaolin, que treina pra caramba, é muito poderoso e domina o poder do fogo, entendeu? E é um dos escolhidos do Raiden. Nunca foi dito exatamente de onde ele veio. E isso daqui meio que dá um caminho pra gente. Eles não devem apresentar os pais dele, os pais do Kung Lao, nada disso. Eles têm uma relação ali de primos, entende? Mas aí a gente passa a saber que ele tem um parentesco ali, mesmo que indiretamente, com o Great Kung Lao. E isso é da hora, mano. Eu achei da hora. É, eu achei legal, achei uma boa adição pro passado do Liu Kang. Até agora a gente não tinha nada a respeito da família dele. Praticamente um cara que tinha nascido de autogênese, porque ele simplesmente brotou. E agora a gente sabe que ele tem um passado, ele tem uma família. E lá atrás, o ancestral dele é o Great Kung Lao. Eu achei isso muito legal. Fica muito bom pro Liu Kang, fica muito ruim pro Kung Lao, porque eu não ia querer ter um primo igual o Liu Kang. Que cara chato. E aqui, Alanis, é interessante que nesse trecho de baixo aqui, só fazendo um adendo, eles comentam que quem fez o teste pra Liu Kang originalmente foi o Max Hwang que tá fazendo o Kung Lao hoje. Só que no final das contas, ele ficou com o papel de Kung Lao e o Ludlin acabou pegando o papel de Liu Kang. Da hora esse tipo de informação também, sem imaginar. Pensem só no Max Hwang como o Liu Kang, mano. Agora vendo ele de Kung Lao, eu acho que não encaixaria mais, entendeu? Assim, pra lutar, a gente sabe que ia ficar bom, né? Mas ele ficou tão igual ao Kung Lao, tão igual, que eu acredito até que os caras colocaram o Kung Lao no filme só pra não desperdiçar ele. Pois é, cara. Muito da hora mesmo, velho. Além disso aqui, mano, tem muitas outras informações sobre o filme que a gente vai trazer em vídeos diferentes aí pra vocês, entendeu? E agora a gente quer mostrar pra galera aí, ó, novas imagens do set de filmagens que foram liberadas, pessoal. Deixa eu até trocar pra primeira aqui pra vocês verem, ó. Não tem muito mistério isso daqui, entendeu? É uma imagem do nosso querido Scorpion naquela cena que parece ser ali a academia do Cole Young, que a gente chegou a ver nos trailers e tudo mais. Mas a gente tem um vislumbre um pouquinho diferente, assim, pelo menos em termos de pose ou como o Sanada está aqui, entendeu? Bem daorinha. A gente tem um close diferente do ambiente também, com as claquetes e tudo mais. E o dragãozinho vermelho aqui, Alanis, ó. O dragãozinho tá ali, ó. Os caras não se disseram dele. É legal, né, ver ali o Sarada ali ensinando como é que segura uma espada falando, tá vendo? Você pega assim, ó. Ele tá falando pro Diolta, ele falou, segura e você tem direito. É assim, ó. Isso, agora você vira assim e aí você faz assim. Ai, cara, muito bom, velho. Muito bom. E aí, seguindo adiante aqui, Alanis, ó, nós temos aqui o nosso querido Liu Stan ajudando a galera ali porque, assim, uma coisa que eles dizem nessas entrevistas aqui que fizeram com os atores é que o próprio Liu Stan, ele fez as cenas dele, entendeu? Ele é um lutador nato. Ele teve que aprender um pouco de MMA pra poder encarnar o personagem dele ali, mas eles dizem que como ele é um lutador já bastante, assim, competente nas artes marciais, conhece Muay Thai e tudo mais, pra ele foi tranquilo de aprender o que ele precisava pra poder desempenhar o papel dele, no caso aí, o MMA. Então, assim, a gente vê aqui ele meio que ajudando a galera a criar essas cenas, né, fazendo as coreografias e tudo mais. A gente tá ligado que o Max Wenger ele teve um papel muito maior do que os outros ali dentro, mas como todos eles ali, praticamente todos, né, são artistas marciais, mano, eles meio que, claro que ao lado do diretor, conduziram as suas cenas de luta, entende? E não foi diferente com o nosso querido Liu Stan também, porque aqui a gente pode ver que ele tá dando um espitaco, ou então ele tá concentrando não poder jogar na cara do diretor, não sei. É, aí nessa cena, pra mim, o diretor tá ensinando ele a soltar magia, foi isso, agora você concentra o Ti. Pois é, que nem a Videl lá no Dragon Ball, lá quando o Gohan tá ensinando ela, sabe? É, exatamente, uma coisa que tá, isso, agora respira. Ai, Deus, muito da hora, cara. E a próxima imagem que nós temos aqui, Alanis, é o nosso querido Sub-Zero, eu nunca vi um Sub-Zero tão inofensivo na minha vida, igual esse, entendeu? Deu com as mãozinhas dadas, assim, cruzadas e pau, e olhando pro diretor, tipo assim, então, o que eu tenho que fazer mesmo? O diretor tá tipo assim, Bullshit, você congelou tudo errado, volta lá, fiz mesmo? Volta lá e congela de novo. Cara, porque, olha só, se fosse o Bihan aqui mesmo, esse cara já tava morto há muito tempo. Tem um cara que tá lá do fundo, com a mão na cabeça, e a puta tá dando bronca no Sub-Zero. Deixa você acabar de explicar pra você ver. E por fim, né, Alanis, nós temos aqui mais uma imagem pra poder mostrar, que é do nosso querido Luiz, rapaz, naquela cena onde ele tá fazendo a luta lá contra o Cabol, que a gente vê no trailer. E um detalhe interessante de notar, que a gente não tinha visto ainda, que eu até comentei com a Alanis, é a sapatilha dele, mano, a artezinha que eles colocaram aqui, uma espécie de nuvem e tudo mais, ficou bem daorinha, mano, muito estilo Liu Kang mesmo, sabe? Sim, apesar de ele tá com uma roupa emprestada do Ryu, a sapatilha, bem original, ficou bem legal. Não é só aquele sapatinho preto que a gente tá acostumado, eu gostei bastante desses detalhes aí. Mas é isso aí, galerinha, espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho com informações sobre o filme de Mortal Kombat, rapaz, muita coisa saindo aí nessas entrevistas com o elenco, produtor, diretor e tudo mais, além dessas imagens dos bastidores aqui, que foram só essas quatro que saíram no momento, porém, se saírem mais, a gente vai trazer vídeos pra vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa questão de colocarem Liu Kang e o Kung Lao como primos dentro do filme, cara. Eles gerarem esse parentesco e aí o Liu Kang também ser um descendente meio que indireto do Great Kung Lao. Comenta aqui embaixo, a gente vai adorar ver a opinião de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada pra eu pincel esquerda e direita de cada um de vocês, até mais... FAMOIS! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho